final do tempo normal é cara desse projeto de treinador você não é treinador pra São Paulo nem aqui nem na China vamos pros pênaltis contra o poderoso novo horizontino não dá cara não dá pra insistir mais com esse cara passando ou não passando passando ou não passando não dá mais treinador pequeno o São Paulo é um boig pra deixar na mão desse cara me desculpa, acabou minha paciência com esse cara sofreu sofreu pra passar o ito ano pra classificar contra o ito ano hoje em casa com 56 mil pessoas não consegue ganhar é um treinador minúsculo ele pede bença pra fazer alteração pra jogador, não dá me desculpa, vamos pros pênaltis a gente vai acompanhar os pênaltis ao vivo aqui tá me desculpa cara, não dá não tem a mínima condição o cara tem, a gente tem dor de cabeça pra ganhar de time de interior velho todo time de interior que a gente joga a gente tem dor de cabeça pra ganhar tá então velho me desculpa não dá mais não dá não dá pra puta que eu pariu esse cara aí galera, ó já fortalece aí deixa o like tá inscreva-se no canal deixa o like pra fortalecer para aqui caralho porra mano lixo treinadorzinho merda velho primeiro comentário fixado aí link da parceira 1xbet mais código promocional do Jova clica no link faça suas fezinhas se divertindo no site da parceira 1xbet beleza galera Champions League Premier League Cáutio La Liga Espanhola Bundesliga se divirta no site da 1xbet com responsabilidade primeiro comentário fixado vamos para os pênaltis vai fazer o que é um time que simplesmente aí velho tem dificuldade contra todo mundo o São Paulo o Casagrande falou e falou bem o São Paulo depende da individualidade dos jogadores para ganhar jogo hoje tá e não vem falar que ele não teve tempo vai para a casa do cacete ele teve três semanas aí cheias para treinar o time é isso velho é isso a gente tem dificuldade hoje contra qualquer adversário tem adversário tem dificuldade aí com qualquer adversário que treinadorzinho meia boca São Paulo ó estuda o mercado aí estuda o mercado aí porque não dá independentemente de classificar nos pênaltis hoje ou não estuda o mercado para trazer um treinador grande e isso não é treinador de libertadores hein no Paulista a gente está dando está tendo dor de cabeça contra Ituano no Novo Horizontino perdeu daquele time horroroso da Ponte Preta que levou cinco do Palmeiras vai para a casa do caralho vai se lascar vai esperar o que cara jogadores pediu para contratar o cara você vai trazer um cara um treinador que é foi pedido de jogador não dá não dá não dá não dá porra passando ou não passando aí hoje não dá antes do Brasileirão antes do Brasileirão São Paulo tem que ter um treinador aí grande tá um treinador tem que ter um treinador grande de costa larga não dá não dá para esse cara mais precisando fazer o segundo gol ele tirou sem travante o André Silva ah Jovan mas ele não estava jogando bem lógico que não estava jogando bem não chega a bola no cara o cara está morrendo de forma de forma igual o Kaleric morre aí altera tira os dois laterais ao invés de colocar o Moreira que é um moleque driblador liso coloca o Igor Vinícius ah mano vai para a casa do caralho eu cansei de Carpini me desculpa chega você é treinador de time pequeno não é treinador de um gigante igual São Paulo vamos lá vamos torcer nos pênaltis aqui juntos aqui pós-jogo junto com o React com o caralho a quatro aqui vamos que vamos São Paulo vai começar batendo primeiro pelo jeito aí vamos soltar o React aqui também vamos lá galera mais sofrimento de pênaltis aí né vamos para a penalidade máxima de novo aí é treinador velho treinador minúsculo gente tem dificuldade contra todo mundo Ituano Novo Horizontino imagina uma Libertadores gente você vai jogar contra time argentino não tem condição velho não dá não dá vamos trazer um treinador grande aí isso daí é uma aposta uma peça que não deu certo o Lucas vai chutar o primeiro hein vamos lá vamos torcer né vamos torcer Lucas vai cobrar o primeiro pênalti aí ai meu Deus do céu gente que sofrimento hein eu fiz o pré-jogo eu fiz o pré-jogo hoje falei pra galera que ia ser 2x0 tranquilo São Paulo ia fazer o melhor jogo dele no campeonato e muita gente falando jogo vai ser um a um vai para os pênaltis a galera acertou na verdade eu estava tentando motivar os torcedores aí porque eu também velho eu estava com o pé atrás entendeu São Paulo de Carpini sofre contra todo mundo imagina se o jogo tivesse sido lá em Novo Horizonte a gente teria perdido um tempo normal entendeu vamos lá vamos torcer vai fazer o que muita muita incompetência cara São Paulo hoje é um time que depende da individualidade dos jogadores todas as boas jogadas criadas do São Paulo ou foi pelo Lucas ou Ferreirinho o Ferreirinho infelizmente machucou no primeiro tempo aí o São Paulo ficou totalmente dependente da individualidade do Lucas porque não tem triangulação não tem jogada não tem nada tem porra nenhuma time mal treinado vamos lá Lucas vamos lá ai meu Deus do céu gente pelo amor de Deus vamos atrás de um treinador grande pelo amor de Deus eu aprendi uma coisa se tem duas funções num time que a gente não pode fazer aposta uma é goleiro a outra é treinador não dá pra fazer aposta o São Paulo fez uma aposta no Carpinho não tá dando certo não pode ser burro e permanecer nessa aposta que não tá dando certo vamos lá Lucas vamos lá Lucas jogou muita bola o Lucas jogou muita bola vai ter que jogar lá no Allianz com pressão com caralho é quatro o Palmeiras vai pressionar a arbitragem vai pressionar a federação quem manda o São Paulo não ter competência de ganhar no tempo normal no novo Jantinho o que aconteceu a iluminação meu Deus do céu meu Deus do céu ai meu santo Deus gente pelo amor de Deus fortalece aí galera deixa o like pra fortalecer aí react pós-jogo vamos que vamos vamos que vamos vai dar bom o Rafael vai pegar pênalti de novo aí vai dar bom Lucas o primeiro cobrador aí vai Lucas boa Lucas bateu forte rasante boa 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 Lucas a cara do Carpineiro Deus me livre bateu muito bem cara rasteiro bem forte é difícil pra qualquer goleiro vamos lá Rafael brilha de novo Rafael vamos lá Rafael vamos lá Rafael brilha Rafael vamos lá Rafael tal de Luca vai bater lá ai meu Deus do céu gente pelo amor de Deus São Paulino sofre hein cara puta que eu pariu não era pra sofrer contra time do interior me desculpa cara não era vamos lá Rafael vamos que é sua Rafael sai que é sua Rafael sai que é sua aqui Luca aqui Luca boa Rafael boa Rafael boa Rafael falei que ia pegar velho falei boa Rafael tá virando tá se tornando pegador de pênalti hein velho era o único defeito dele era esse e ele tá virando pegador de pênalti Rafael tá se tornando um goleiro completo hein goleiro completo ele tá se tornando boa Rafael boa Rafael boa tá confiante tá com confiança quem é o Ramis Luciano meu Deus do céu Luciano vamos Luciano você perdeu um monte de gol hein golaço golaço boa 2x0 bateu no meio mais alto cara um pênalti arriscado bem no meio bem no meio nossa velho do céu mano se essa bola sobe um pouquinho vamos lá vamos lá vamos lá ai meu Deus do céu gente ó esse cavalo é o 44 é o tal de Chico lá não Danilo Barcelos o tal de Chico lá mereceu ser expulso mas o árbitro vai perder Rafael vai pegar mais um velho Rafael vai pegar mais um Rafael tá confiante vai pegar essa caralha aí velho o Rafael vai pegar essa caralha aí ó fica vendo fica vendo vai pegar vai pegar ele pulou antes agora o Rafael mas tá bom tá bom quem vai bater agora meu Deus do céu gente puta que eu pariu mano puta o Rafael pulou antes mano mas tá bom Rafael tá bom se a gente acertar todos a gente passa mas o Rafael vai pegar mais um ainda viu vai pegar mais um vai pegar mais um Pablo Maia contra o Palmeiras ele bateu bem na Supercopa mas vamos lá vamos lá ai meu Deus do céu jogou bem o Maia tá o Maia fez uma boa partida aí fez uma boa partida haja coração gente o São Paulinho não tem um minuto de paz vamos lá vamos Maia bate bem bateu bem Maia alto no canto boa ó o Rafael pegando outro agora ó o Rafael crescendo aí forte cara bateu forte a chance de você fazer o gol é muito grande seja no alto ou rasteiro não pode ser meia altura meia altura você facilita pro goleiro agora alto ou rasteirinho forte cara e for no canto acabou pro goleiro gole nenhum pega velho Fabrício Daniel vai pegar o Rafael vai pegar velho irmãs bem diferentinhas agora vai pegar vai pegar Rafael vai pegar isso daí mano vai pegar 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 caralho bateu bem velho deu uma paradinha matou agora o Rafael de bico velho ele deu uma paradinha e deu de bico mas vamos lá basta a gente converter os nossos aí quem que é? Michel Araújo ele bateu bem contra o Palmeiras também lá na Supercopa bateu bem será que o último vai ser o Rames vamos lá Michel você bate bem vai tomar no cu vai chutou pra fora caralho velho caralho mano puta Michel esse é o perigo de tentar chutar alto né cara puta que pariu esse é o perigo de tentar chutar alto tirar muito do goleiro pra fora vamos lá vamos acreditar vamos lá Rafael vamos lá Rafael vamos Rafael Chico esse cara mereceu ser expulso vai perder Chico do caralho oh caralho esse merecia perder cara esse cavalo do caralho aí ele matou um monte de jogada no Lucas mereceu ser expulso ai meu Deus haja coração gente puta merda ah casão vai se foder casão não é o Rames não Igor Vinicius gente Igor Vinicius gente Igor Vinicius vamos lá vamos acreditar vai vamos acreditar vai Igor faz isso daí hein cara pelo amor de Deus faz isso daí meu Deus do céu gente vamos lá Rafael você vai pegar vai se consagrar de novo aí Rafael de novo nossa senhora importante que entrou cara mas olha foi por pouco que não foi pra fora também vamos lá Rafael agora Rafael você vai pegar essa caralha Rafael você vai pegar essa caralha aí Rafael ai meu Deus do céu não tô bom pra tanto sofrimento não cara meu Deus do céu gente São Paulo vai acabar me matando desse jeito aí viu cara ai meu Deus do céu torcedor de São Paulino não merece tanto sofrimento assim não cara pelo amor de time do interior gente é time do interior vamos lá Rafael se consagra cara se consagra Rafael a sua gol tudo empatado vamos pros alternados agora só por Deus gente Diego Costa ele não vai botar o Rames cara mas nem nos pênaltis ele coloca o Rames vamos lá Diego vamos lá Diego meu Deus do céu cara meu Deus do céu vamos Diego vai tomar no cu caralho treinador de merda chutou pra fora do estádio o Diego Costa o cara tem Rames e bota Diego Costa pra chutar vai tomar no cu esse carpineiro vai tomar no cu foi quase pra arquibancada no Morumbi o cara tem Rames e bota Diego Costa pra chutar pênalti vai tomar no cu esse treinador de merda ou o Rafael pega ou estamos fora ou o Rafael pega ou a gente estamos fora treinadorzinho meia boca do caralho viu cara o cara tem Rames nem pênalti ele bota o Rames pra chutar zagueiro tudo que o Palmeiras queria São Paulo fora vamos Rafael vamos Rafael se o São Paulo for eliminado hoje o culpado é o Carpini é o Carpini fora vai tomar no cu esse treinador de merda demita essa porra desse treinador aí Rieto Cerrado aqui São Paulo eliminado do Morumbi lotado demita esse treinador diretoria toma vergonha na cara e demita esse projeto de treinador que vocês contrataram aí a torcida tá vaiando tá certo a torcida tá vaiando a torcida treinador merda você é um Carpineiro treinador de merda que vergonha cara que vergonha ó vou falar uma coisa pra vocês aqui hein vou falar uma coisa pra vocês São Paulo não mereceu passar cara não mereceu um time do tamanho do São Paulo que tem dificuldade contra Ituano se classificou com um rabo com o cu na mão contra o Ituano e mediante o Morumbi lotado sofreu não conseguiu ganhar do Novo Horizontino não merecia passar mesmo tá treinador merda fracassado não é treinador de São Paulo um dia pode ser hoje não é treinador de São Paulo fora Carpine fora Carpine do caralho é uma vergonha o São Paulo depende única e exclusivamente da individualidade dos seus jogadores o São Paulo depende única e exclusivamente da individualidade dos seus jogadores porque não tem jogada não tem articulação não tem triangulação não tem porra nenhuma é um time mal treinado um treinador que quando vai fazer alteração pede bença dos líderes do elenco então não dá velho não dá vamos atrás de um treinador grande São Paulo vamos atrás de um treinador grande o paulista que o São Paulo fez foi um paulista sofrível imagine no brasileiro com esse treinador hoje os palmeirenses estão fazendo festa treinador de time Piquet não é treinador de São Paulo Futebol Clube fora Carpine fora Carpine chega chega ah mas é pouco tempo é o caralho pouco tempo é o caralho se sofreu num paulista contra time de interior não foi só hoje perdeu de Ponte Preta né quase perde de Ituano eliminado com o Morubi lotado aí do Novo Horizontino empatou com o Mirassu não dá gente não dá é muito pequeno pro São Paulo Carpine não dá o São Paulo depende exclusivamente aí na individualidade dos jogadores tá então não dá o cara não utiliza o Rames praticamente né não utiliza não dá uma oportunidade de titular pro Rames aí você tem Rames Rodrigues pra chutar pênalti ele bota zagueiro o Diego Costa pra chutar o que que você vai falar de uma mula dessa cara o que que você vai falar se você tem Rames Rodrigues um cara que batia pênalti no Real Madrid batia pênalti no futebol europeu ah Jovan mas ele errou lá na sul ele errou isso não quer dizer que ia errar hoje qual a possibilidade a probabilidade de um zagueiro errar e de um meia igual o Rames errar ele não bota o Rames nem pra chutar pênalti e bota um zagueiro o Diego Costa gente Diego Costa não vou nem avaliar hoje aí cara ó vou fazer só o seguinte aqui tá pra não ser é é é é é é é é é injustiçar alguns jogadores que jogaram bem Lucas nota 10 esse representa se não fosse ele nem empatar a gente tinha empatado no tempo normal Lucas nota 10 Ferreirinha tava jogando muito nota 8 pra ele tá quem mais aí se salvou hoje Rafael que pegou o pênalti tá se salvou aliás o Rafael fez boas defesas também no tempo normal tá Rafael nota 8 também quem mais o Luciano errou tudo hoje só acertou o pênalti no meio do gol perdeu 4 gols hoje voltou a jogar de meia com esse carpineiro aí regrediu mais uma vez puxando o Luciano pra fazer meiuca né isso é um treinador de merda tá então você tira esses daí né vamos lá o Alisson também fez uma boa partida e o Maia os dois volantes tá então Lucas Rafael Ferreirinha Alisson e o Maia fizeram boas partidas o resto do time horroroso horroroso e o Carpino eu vou dar nota pra ele o resto do time nem vou dar nota Carpini a sua nota é pega suas coisas e cai fora começa a subir umas escadas até você subir num degrau final que é o São Paulo você não tem a mínima condição e preparo pra treinar o São Paulo Futebol Clube e você não é o culpado né eu também me enganei cara achando que você ia dar certo mas não dá você não é treinador de time do tamanho de São Paulo ainda tá triple C curte compartilha comente se inscreva no canal tamo junto vou fazer a coletiva de imprensa do Carpineiro lá no Jovem Esportes cola lá tá quero ver as merdas que ele vai falar as desculpas que ele vai dar hoje não colocar o Rames pra chutar pênalti nem o sétimo pênalti vai pra casa do caralho Carpini tamo junto galera se inscreva no canal tchau Tchau Tchau